Olá, meus amigos do canal da Clássica de Carros, hoje eu vou apresentar para vocês, esse aqui é um Citroen C3 GLX 1.48 válvulas flex, carro no ano 2006, muito bem conservado, conta com manual chave reserva, faróis de lâmpadas halógenas, faróis de neblina, contém as 4 calotas novas, aqui os detalhes. Vou mostrar a parte interna desse carro aqui para você, está aqui os detalhes, contém maçaneta cromada, alto-falante, retrovisores elétricos, ajuste do banco do motorista, os bancos são personalizados, revestido em tecido, o carro traz uma boa comodidade, conta com vidros elétricos nas 4 portas, câmbio manual de 5 velocidades, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, limpador traseiro, bloqueador dos vidros, travamento central das portas, vou ligar o painel aqui para vocês verem, carro com 85 mil camis rodados, está muito novo em relação ao ano, isso aqui é um C3 ano 2006, tem um painel de hora, vamos à parte traseira do veículo, aqui os detalhes, amplitude do local, conta com dois encostos de cabeça, os bancos são bipartidos, irrebatíveis, você ganha um espaço maior no seu porta-malas, você que procura um veículo para uso diário, ou para lazer, esse carro vai te servir muito bem, está querendo saber o preço dele, é só acessar você de carro.com e tirar todas essas dúvidas com os nossos consultores. Aqui o porta-malas do veículo. O interior para vocês, aqui os detalhes da borracha, extremamente novas. E aí meus amigos, está procurando um veículo completo para o seu dia a dia? Esse é o carro essencial para vocês, aqui é um Citroën C3 GLX 1.4 F-Válvulas, carro no ano 2006, conta com manual chave reserva, ar-condicionado, retrovisores elétricos, vidros elétricos, direção elétrica, conjunto elétrico perfeito para você. Vai encontrar esse carro aqui na Clássica de Carros, rua Carolina Florencio, no Guanabara em Campinas, no nosso telefone 3243-6665. Ou acesse nosso site, vocêsdecarro.com. É, meus amigos, essa é a Clássica de Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem!